Boa tarde, olá, bom dia, boa noite, alunos, é mais uma aula aqui de letiva, é uma aula fora do roteiro, fora do cronograma, e é uma boa sugestão, na verdade, eu pedi numa das atividades que fizessem sugestões de temas ou curiosidades, e alguns fizeram, na verdade um, se alguém mais fizer, ainda tem aberto, pode fazer em qualquer momento, qualquer comentário, sobre um tema que tenha a ver com filosofia ou círculo da existência, ou algo do gênero, o tema em questão é um tema dificílimo, é o niilismo, com dois i's, é um tema sugerido, e requisitado, entre aspas, e eu achei bacana discutir, então essa aula aqui é estritamente expositiva, é estritamente expositiva, ou seja, vou falar sobre o niilismo, e fazer uma coisa chamada o círculo da não existência, já que o nome de letiva é círculo da existência, vou fazer o círculo da não existência, junto ao debate ao niilismo, é uma aula orgânica, espontânea, eu não tenho roteiro, como tudo que eu faço no canal, né, tirando, enfim, tirando as próprias aulas que eu ministro, que normalmente tem um pouco de pensamento, pra orientar o fio da meada, né, pra, enfim, ter um começo meio fim, essa aqui não, essa aqui vai ser extremamente orgânica, e eu gosto de fazer coisas assim, fica meio estranho, fica meio estranho, mas eu faço o tempo inteiro, é uma característica minha, talvez um defeito, mas bola pra frente. Niilismo, pessoas, alunos, o que é o niilismo? Niilismo é entendido como a ausência de crença, a essa pergunta, o que é uma crença? O que é uma crença? Crença se dá pela constituição de um conhecimento, de uma reflexão sobre as coisas. Esse conhecimento, ele se justifica através de uma verdade, uma crença verdadeira justificada. Uma crença verdadeira justificada é a definição de conhecimento. Conhecimento é apreensão sensível, sensorial, emocional, de sentimentos, humores, felicidade, tristeza, comportamento psíquico, psicológico, em relação a objetos, que são sensíveis, e racionalizados. Racionalizados é criticados, pensados, sensorializados, sensorializados, emotivizados, racionalizados. Quando você tem essas trincas de parâmetros, você cria um conhecer. Então, uma crença, uma crença que se baseia na sensorialidade, que ela é verdadeira, porque a sensorialidade corresponde com os conceitos, com as palavras, com a linguagem, o objeto está na realidade, isso que é uma caneta, justificada, no caso, justificada porque eu tenho uma linguagem e um diálogo, uma interlocução com o objeto ou com o mundo. E quando eu tenho uma interlocução com algo externo, ou com algo que me compõe, ou segmento a mim mesmo em partes, como eu sou um ser humano, composto por pele, ossos, nervos, músculos, olhos, enfim, sensorial, tudo que a gente qualifica com conceitos. É um conhecimento. O niilismo é a crítica neutra. Ela não é uma crítica negativa, porque se ela for uma crítica negativa, ela vai negar para afirmar o oposto, ou algo contrastante. Por exemplo, se eu chegar e falar isso aqui não é uma caneta, isso aqui é uma... não é uma caneta tinteiro, é uma caneta de lousa. Na verdade, isso aqui é uma caneta CD, se eu não me engano. Mas isso aqui não é uma caneta de ponta fina, é uma caneta de lousa ou de, sei lá, algo do gênero. Eu estou fazendo um contraste. Ela é uma coisa e o que ela é é diferente do que ela não é. Então, o que ela é é uma crença, não é nelista, é uma verdade, porque eu estou conceituando ela e é justificada porque eu estou descrevendo ela com essas características, materializando um conhecimento sobre ela. É uma crença. Qualquer objeto que é conceituado dentro do campo da linguagem é um objeto de crença. Então, precisa entender o que é crença primeiro. E a não crença? A não crença é o questionamento que tem uma resposta oposta ou uma resposta contrastante. Se eu pegar um objeto que vocês não sabem o que é... Deixa eu ver se tem um objeto que vocês não sabem o que é aqui. Ah, isso aqui vocês não vão saber. O que é isso aqui? Vocês não sabem. Vocês podem deduzir que isso aqui é um pedaço de madeira. E o que seria uma crença sobre isso aqui? Eu acredito que isso aqui é um pedaço de madeira. E se vocês estiverem errados e tiver um outro conhecimento mais verdadeiro e mais justificado, que tenha mais, digamos, competência em realizar a verdade do objeto, vocês descobrem o que o objeto é de acordo com a cultura, de acordo com um arcabouço social, com a convenção, com o senso comum, que é o nome na linguagem, no português, que descreve o objeto, descreve as características, as funções, as potencialidades, a natureza, a essência, a genealogia ou ontologia do objeto. Ontologia é a origem, né? A origem da palavra, a origem da existência dele, de onde vêm as partes que o compõem ele, quais as partes, do que é feito as partes que o compõem ele, para que ele serve. Tudo isso é círculo da existência. O círculo da existência é analisar a existência das coisas. E o que é isso aqui? Vocês pensam que, por enquanto, eu estou dizendo que é um pedaço de madeira, né? E se eu disser para vocês que isso aqui não é um pedaço de madeira. Isso aqui é uma semente. Isso aqui é uma semente. Uma semente do quê? Vocês não sabem. Então tem um conhecimento maior aí. Aí você não vai mais julgar isso aqui como um pedaço de madeira, porque o pedaço de madeira é diferente de semente. Não é a mesma coisa. Semente, ela germina. O pedaço de madeira é uma espécie de... tecido vegetal. Tecido vegetal. Semente também é tecido vegetal? Também é tecido vegetal. Só que a função de um pedaço de madeira é diferente da função de uma semente. O pedaço de madeira é um conjunto de células, que eu não sei o que faz ao certo, porque isso aí é mais biologia. Mas uma semente, a gente sabe que ela germina, é como se fosse a origem de uma nova árvore, a origem de uma nova planta. Isso aqui é uma semente de árvore. Qual o nome dessa semente? Vocês ainda não sabem. Mas, por enquanto, vocês têm um conhecimento, vocês têm um esclarecimento, uma crença verdadeira, justificada. Isso aqui é uma semente. E a árvore que isso aqui é da semente é o paricá. Paricá é uma árvore de tronco reto. Não é eucalipto, mas é um tronco reto, que vai muito para longe. É ótima para extração de madeira. Eu não sei o que fazem com a árvore, mas eu sei disso, porque tem um paricá na frente da minha casa. Por isso que eu tenho essa semente, que ela caiu da árvore. Na verdade, eu tenho várias delas. A semente é muito legal. Eu adoro essa semente. Ela é bonitinha. Qualquer dia, se vocês me encontrarem na aula, provavelmente eu vou ter uma dessas no bolso e vocês me perguntam, porque é bonitinha e liso, assim, dá para fazer artesanato com ela. É bacana essa semente. Eu adoro ela. Mas, voltando. Agora, vocês sabem que isso aqui é uma semente de paricá. Que tem vários nomes, essa árvore, mas um dos nomes é esse. É uma árvore da Mata Atlântica, eu acho, se eu não me engano. Nativa da Mata Atlântica. E é uma semente da hora. Então, vocês têm uma semente agora, vocês sabem. E, antigamente, o que eu falei antes? Que era uma pedaço de madeira. Não é uma pedaço de madeira. Então, o que eu quero dizer é que eu estou questionando a semente. Se eu estou questionando a semente, eu estou questionando a identidade da semente. Estou buscando a verdade na semente. Que interessante, buscar a verdade na semente. Que é buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento é investigar o círculo da existência. O oposto de investigar o círculo da existência é a resposta correta. Por exemplo, isso aqui não é uma pedaço de madeira, isso aqui é uma semente. Então, é a resposta errada e a resposta correta. A resposta errada é a resposta, enfim, que não está mais encaixando. E a resposta correta é a resposta que está atualmente encaixando. O conhecimento é aquilo que está atualmente encaixando. Quer ver uma coisa? Isso vocês não devem ter estudado ainda, mas... Uma coisa que caiu, mas que existiu já, era o... Alquimia. Alquimia caiu por terra. Se você não é fã de Fumeta Alquimist, você não entendeu muito. Mas alquimia era uma ciência com metodologias um tanto quanto místicas. E ela está em desuso, ela não é mais uma teoria válida. O que vigora hoje em dia é física e química. Alquimia não existe mais. Não usa esse nome mais. Não tem os elementais, os espíritos naturais, as explicações místicas de energias e fluxos, de éter. O éter está por terra também, caiu o éter. É um termo que não é utilizado mais para descrever o cosmos. O cosmos antes era éter. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é... Eu não sei. Matéria escura, energia escura, talvez. Mas... Então. Quando uma coisa cai por terra e não é mais utilizada, é um conhecimento que não é mais verdadeiro. Que não é mais adequado para o contexto cultural, social. Isso é um conhecimento. O nielismo, ele não é uma afirmação do oposto. O nielismo, ele é uma afirmação da ausência. É extremamente complicado. Ele é afirmativo? Ele é afirmativo. Ele está afirmando o quê? Ele está afirmando nada. Ele está afirmando... Enfim. A não fronteira. A não forma. A não pronúncia. A não verdade. Ele afirma a não crença. Se você acreditava que isso aqui era um pedaço de madeira e descobriu que isso aqui era uma semente, Você tem uma evolução da crença, mas ainda é crença. Ele não é madeira e ele é semente. Ou se caso você tiver essa caneta aqui e ela tiver uma tinta vermelha. Ela é preta, né? A cor dela é preta, mas dentro dela é uma tinta vermelha. Só que de fora, você pensa, essa caneta tem tinta preta. É uma verdade circunstancial, sensorial, emotiva, racional, que você pode entender através do experiência imediata. Mas através de uma experiência mais profunda, no caso ela é preta mesmo, sinto muito, mas... Numa experiência mais profunda, se ela tivesse a cor vermelha, ou não preta no caso, mas vermelha, Você teria um contraste entre o que é e o que não é. E para um daltônico, que digamos que fosse verde e vermelho. Qual daltônico? Erra. Acho que a cor vermelha é o daltônico. Então, para um daltônico, a cor vermelha é azul. Eu acho que é azul. Não tenho certeza. Mas, então, a verdade para ele é outra. Porque a experiência para ele é outra. Como as pessoas, na sociedade, a maioria, a normatividade é a cor vermelha, A regra é que é vermelho. Mas se todo mundo na sociedade fosse daltônico, A cor vermelha não existiria. Entendeu? Se todo mundo na sociedade fosse cego, não existia uma pessoa que enxergasse, Não existiria o conceito de cor. Porque não faz sentido. Então, as coisas são circunstanciais de acordo com a experiência do indivíduo, do corpo social, Junto à sociedade, junto ao mundo. Que dá o vocabulário, o alfabeto, que descreve o mundo. Isso é conhecer. E voltando para o niilismo, ele não é a negação do conhecimento. Ele é a afirmação da ausência de conhecimento. Ele não está negando e questionando a realidade. Ele não chega e fala, essa caneta aqui, ela não é preta. Ela é uma caneta vermelha. Ou, essa semente aqui, ela não é madeira. Não, quer dizer, essa madeira aqui não é madeira, é uma semente. Ou, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele não tem 10 anos, ele tem 15 anos. Ele não está questionando para reformular a realidade. Ele não está negando o objeto. Quer ver uma coisa que é indistinguível? Álcool e água. Indistinguível a longa distância. O cheiro é diferente. Mas se você olhar num frasco, num potinho, Falei errado a palavra. Se você observar um potinho com água e com álcool, E não tiver como, enfim, só a visão, Você não vai saber distinguir um do outro. Porque são equivalentes. Agora, se você cheirar o negócio, Beber o negócio, Sentir ele com os sentidos, Você consegue perceber as diferenças. Que não são apenas sensoriais, Elas são moleculares, são composições diferentes. Se um ser vivo enxergar cores diferentes, Por causa das sincronias moleculares da água e do álcool, Ele pode ver o álcool com uma cor, E a água com outra. Entendeu? Então, para esse ser, É sensorialmente diverso o álcool da água. Para você, só é sensorialmente diverso, Você provar ou sentir o cheiro. Mas visualmente, não é sensorialmente diverso. Visualmente, ele é equivalente. Álcool e água é equivalente. Então, o conhecer, Ele sempre tem o seu contraste daquilo que é e daquilo que não é. Um prato de madeira não é um prato de vidro. Álcool não é água. Entendeu? Álcool é líquido. Água também é líquido. Então, tem um guarda-chuva que abrange componentes que são líquidos. Que são moléculas maleáveis, volúveis, elásticas, fluídas. Entendeu? A palavra é fluido. É um fluido. Ele flui. Ele não é denso. Ele é viscoso. Tem uma viscosidade em líquidos. Mel é líquido. Água é líquido. Gasolina é líquido. Piche é líquido. Mas tem viscosidades e densidades diferentes, mesmo sendo líquido. Entendeu? Agora, madeira é sólido. Metal é sólido. Entendeu? O que é uma coisa meio termo, você pode se perguntar? Carne. Carne é meio líquida também. Porque ela tem uma viscosidade. Ela é maleável. Porque ela é composta de uma grande porcentagem de líquido de água. E sangue e outras coisas. Mas ela também é sólida. Você toca na sua pele e ela não vara para o outro lado. Não é como se fosse uma gelatina. Entendeu? Então, isso tudo é o quê? O conhecimento e o contraste com o conhecimento outro. Negar um objeto é afirmar que ele é outra coisa. Se eu nego que uma coisa é vidro, ela pode ser um diamante. Ela pode ser um cristal. Ela pode ser uma pérola. Mas não é vidro. Vidro é uma propriedade específica. Com características específicas. Que são diferentes de pérolas, de diamantes, de esmeraldas. E também são vitralícios, cristais. Mas tem outras estruturas. Então tem um nome diferente. Do mesmo modo que você olhar para um cachorro. De uma raça específica. Por exemplo, um pastor alemão. Não é a mesma coisa que um chihuahua. Entendeu? Mas ainda é cachorro. Então o conhecimento é um contraste de diferenças. Onde a negação e a afirmação é a conceituação e a solidificação de uma identidade. E o nihilismo é a ausência de identidade. É a ausência de alfabeto. É a não crença na formatação, na programação, na realidade. O nihilismo é neutro. Teoricamente falando. Aí você me pergunta. Tem como ter um nihilismo com crença? Na teoria não. Na prática tem. Teoricamente, abrangendo o nihilismo como um conceito intelectual. Ele tem que ser obrigatoriamente ausente. Tem que ser não descritivo. Não valorativo. Não julgativo. O nihilismo é um fluxo inconsciente de inteligência. Um fluxo inconsciente de intelecto. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa em coma consegue. Mas e uma pessoa na realidade, vivendo o dia a dia? Se ela é nihilista. Se ela fala que aquilo não é real e que tanto faz. Que ser prato de vidro é equivalente a ser prato de madeira. Que uma caneta vermelha é equivalente a ser uma caneta azul, roxa, verde. Que um cachorro chihuahua é equivalente a um rottweiler, ou a um pitbull, ou a um pastor alemão. Então ele não tem essa fronteira, digamos, porque ele é nihilista. Ele não tem a crença na forma. Um nihilista, na realidade, ele se torna um cético um tanto quanto aleatório. Porque se ele aplicar o nihilismo dele na realidade, ele morre. Porque ele, por exemplo, não vai diferenciar comida de não comida. Ele pode começar a comer terra. Ele pode começar a comer papel. E não vai alimentar. Então um nihilista extremado, ele não é um ser humano. Ele é um ser inconsciente, irracional. E provavelmente alguém que já não está interagindo na sociedade. Então não dá para aplicar o nihilismo na realidade. O nihilismo só é aplicado na intelectualidade. Que é na desvaloração essencial, na desvaloração intelectual, na desvaloração e neutralização do conhecimento e da posse hierárquica do conhecimento. Adivinha quem é nihilista? Eu sou nihilista. Em grande parte a minha filosofia pode ser entendida como nihilista. Ela pode ser lida como nihilista. Porque não é que ela negue a realidade. Ela afirma a pluralidade extrema da realidade ao ponto de as circunstâncias pontuais, de dar um nome, de dar um significado, de dar um sentido, de dar um propósito. São extremamente convencionais, circunstanciais. São, enfim, são coisas pragmáticas do instante. Mas elas não são realidades últimas. E para elas não serem realidades últimas, você não tem poder sobre elas. E o poder que você tem sobre elas é equivalente ao poder que elas têm sobre você. É uma troca equivalente. Um pouco fometo também. Mas é uma troca equivalente. Isso aí só funciona na parte de conceituação intelectual. Eu não posso ser nihilista no mundo real. Na prática. Na prática, eu preciso dos nomes para me comunicar com a realidade ou para me comunicar com os semelhantes. Aí vocês pensam. Ah, então nihilismo não vale para nada. Vale. Porque ele é uma espécie de neutralização da afirmação e da crença para uma análise que não é despretensiosa, mas tende a buscar a depuração. Ou seja, o afinco, a investigação mais profunda sobre o objeto. É extremamente enriquecedor para pensamento criativo e científico. Porque você consegue moldar de uma forma que era determinada, ou que era muito sólida. Você dessolidifica, você dilui, torna ela vaporosa e remodela. Todo bom nihilista é um bom artista, é um bom criador, é uma pessoa criativa. E é muito útil para você ser uma pessoa inventiva. Criar, sair da caixa, sair do quadrado, sair da zona de conforto. Quando você se torna um dogmático, entre aspas um dogmático, uma pessoa com uma fé muito forte, com uma crença muito constante, você se torna crítico. Ou não necessariamente acrítico, mas submisso ao conhecimento. Uma pessoa que a verdade para ela, a realidade para ela é muito tediosa ou muito estabelecida. Então o nihilismo é uma ferramenta de crítica, para você tirar as fronteiras e as formas dos objetos, para através de tirar esses velos, essas fronteiras, conseguir mudar a forma deles, mudar a apreensão e o ponto de vista e a visão que você tem sobre eles, e utilizá-los de formas diversas. Voltando para a realidade, mesmo que seja uma realidade esvaziada de sentido último, esvaziada de fé, de crença, mas ainda assim pragmática, efetiva e eficaz em transformar o mundo, usando o nihilismo como uma ferramenta de entender a gigantesca complexidade, a gigantesca abrangência e a impotência, a efemeridade do pensamento humano, a arrogância humana em controlar a realidade. Então o nihilista, ele é um cara que tira a fronteira. Se ele não fizer nada, além de tirar o véu, ele é simplesmente um cara em coma, ele é um cara alienado, um vegetal. Se ele utilizar essa potência neutra para reconstruir a realidade, ele é um cara desprendido, entendeu? Sem partido, sem ângulo, sem defesa. Mas ao mesmo tempo, muito potente, tem uma potência gigantesca. Por quê? Porque ele não tem vínculos morais, vínculos intelectuais, vínculos comportamentais, não tem vícios de entendimento do mundo, não tem dependência de estruturas, não tem dependência, não fica refém daquilo que aprendeu. Ou um nihilista positivo, é um nihilista que usa o nihilismo como ferramenta. Ou um nihilista negativo, é um nihilista que se torna uma pessoa, no mínimo, digamos, posso dizer, submissa às forças naturais. E um nihilista neutro é um nihilista que não aplica o seu nihilismo, digamos. Um nihilista neutro é simplesmente alguém que questiona, mas que segue o fluxo. Ele está questionando, por exemplo, que isso aqui é uma caneta, é simplesmente uma ferramenta de crítica, mas ele não propõe algo novo e ele não se paralisa pela crítica, ele só está entretendo-se. Um nihilista neutro é um nihilismo aplicado no entretenimento da crítica, do questionamento. Um nihilista negativo é um questionamento que não busca respostas, e além de não buscar respostas, é submisso e se torna, assim, é quase impraticável porque ele literalmente dissolve e morre na realidade. Então ele tem que ser um nihilista neutro. É quase impossível você achar um nihilista negativo. Porque um nihilista negativo, ele nega a realidade ao ponto de não interagir com a realidade, ao ponto de ignorar a realidade. E quando você ignora a realidade, a realidade bate em você. Por exemplo, eu estou ignorando que eu tenho que comer. Eu vou ignorar que eu tenho que comer por duas semanas. Meu corpo orgânico vai definhar e vai morrer. Então um nihilista negativo, ele sobrevive por pouco tempo. Um nihilista neutro, ele interage criticamente. Todo mundo é um pouco nihilista. Por quê? Porque todo mundo tem um pouco de crítica, um pouco de filosofia, um pouco de questionamento. E um nihilista? Mas aí é um questionamento um tanto quanto diretivo, né? Então ele é um nihilista instrumental. Ele usa o nihilismo, mas ele não acredita no nihilismo. Ele usa o nihilismo como apenas uma espécie de estrutura, de metodologia, para ele alcançar um objetivo ou outro. Que é uma resposta. Ele busca uma resposta. Um nihilista de verdade, de verdade, ele não busca respostas. Então esse nihilismo negativo, ele é um nihilismo que dura um segundo. Negativo não. Neutro, ele é um nihilismo que dura um segundo. É um nihilismo instrumental. Ele vai durar apenas um instante, depois ele ignora o nihilismo, ele já acredita em outra coisa. A crença dele se materializa, a estrutura e a fronteira tomam forma. E o nihilista positivo é aquele que nunca toma forma, mas ainda é pragmático, ainda interage na realidade sem acreditar na realidade. Ele não acredita em Deus e nem em não-Deus. Ele não acredita em água e nem em não-água. Ele não acredita em fogo e nem em não-fogo. Ele não acredita em vida e nem em não-vida. Ele é a neutralidade plena, porém, ele ainda é ação, ele ainda é corpo, ele ainda é vontade, é abolição. Ele não acredita que ele tem um propósito maior, ele não acredita que ele vai chegar em algum lugar. Ele é um pacificado. Isso pode dar um problema psicológico? Pode dar um problema psicológico. Porque se você não acredita em nada, você se sente absolutamente vazio. Você se sente completamente solitário. É uma consequência que o nihilista positivo tem que enfrentar. E se ele superar essa consequência, ele consegue ainda ser criativo, ainda ser filosófico, e ainda entender as estruturas e os mecanismos da fé, do conhecimento e da verdade. E é isso que eu busco individualmente falando. Por isso que eu tento ser um nihilista positivo, se é que posso dizer assim. Eu nem me categorizei há dois minutos atrás, há vinte minutos atrás, quando eu comecei esse vídeo, eu não me categorizaria como nihilista. Agora eu estou me categorizando. O que é me categorizar? É criar uma fé. É criar uma realidade. É criar uma fronteira. Então, se eu me autodiagnosticar, se eu me autoidentificar com o nihilismo, eu não sou nihilista. Olha o paradoxo do negócio. Um nihilista de verdade não tem nome. Um nihilista de verdade, ele usa essa palavra apenas como uma ferramenta, e é assim que eu quero usar ela. Eu não quero me vincular ao nihilismo. Eu não quero ser reconhecido como nihilista. Eu não quero que vocês digam que eu sou nihilista. Porque eu não quero ser. Absolutamente nada. Eu quero estar. Em todas as infinitas formas da realidade e da existência. E o círculo da não existência, que é um círculo da crítica da existência, é um círculo da reformulação da existência, e é um círculo nihilista nesse sentido. Mas ele pode ser, como eu falei, negativo, de negação, de negação, e além de negação, de não relação, de parar, que nem você escolhe parar e ficar na sua, e não fazer mais nada. Ou ele pode ser um cínico, um cínico é aquela pessoa que fala mais por falar mesmo, tipo, porque tem que falar, porque quer falar. Ou ele pode não ser um cínico, mas ser uma pessoa consciente, entre aspas, que efetiva o que tem que efetivar, segue as regras que tem que seguir, bola pra frente, entendeu? E é isso. E essa foi a aula teórica, extremamente filosófica, um tanto quanto difícil, ainda mais pra alunos do sexto, sexto, sétimo ano. Isso aqui tá complicado. Mas, quem é mais velho, acho que 15 anos pra frente, vai ter um pouco mais de, enfim, compreensão de linguagem, bagagem, pra entender o que eu falei aqui. Essa é a aula sugerida pelo aluno. É uma aula agora, oficial, da matéria, do Círculo da Existência. E ela vai se chamar O Círculo da Não Existência. Porque é um nome legal. É o contrário, né? Mas, ao mesmo tempo, é o Círculo da Não Existência Nielista. Ou seja, positiva. No meu ângulo de vista, né? Cada um é unilista do seu próprio jeito. E sugestões estão abertas, temas estão abertos, eu posso debater tudo isso, tudo isso, tudo que vocês quiserem que eu debata. E é só mandar, né? Mandar em recado, mandar em mensagem, mandar em e-mail, sei lá. Vocês sabem onde me achar. E... E é isso. E foi orgânico. E eu fiz isso aqui agora. Ficou legal, eu acho. Mas, enfim. Entenderam a lógica do negócio? Conhecimento, crença, fé, verdade justificada, tal, crença verdadeira justificada, conhecer, como conhecer as coisas, e o como desconhecer as coisas, ou seja, questionar as coisas, e o como desconhecer as coisas, e não pôr nada no lugar. E não pôr nada no lugar, incluindo o não idolatrar, e não materializar a ferramenta que você está usando para criticar. Que é ser unilista, que não se apega ao unilismo. Entendeu? Não se apegar ao próprio unilismo. Não se apegar à ferramenta que eu vou estar usando para analisar a realidade. 28 minutos de vídeo. Perdão por ter ficado um pouco longo, mas é um tema complicado, bem denso, bem interessante. Espero que tenha sido útil. Espero que agora você saiba o que é uma semente de paricá. Eu tenho. Se quiserem de presente, eu tenho bastante. Eu dou de fazer. Eu dou pra vocês. Só pedir. E é isso aí. Até mais, pessoal. Até a próxima aula aí. De letiva. E falou-se. Até mais.